Olá, eu sou José Carlos de Taboraí, de toda a Folha de Ponte Nova, estou ao lado do meu filho Tiago Paoli em Taboraí e vou contar para vocês as principais manchetes da edição dessa sexta-feira, 8 de agosto. Nossa principal manchete são os dois acidentes que ocorreram na semana passada e causaram três mortes. Duas na rodovia de Ouro Preto, vindo para Ponte Nova, um caminhão com carga do supermercado Poupo e outra, um acidente entre uma moto e um palio na MGC 120, perto do Pontal. Também temos uma grande reportagem sobre as repercussões da campanha pela manutenção da maternidade da UTI na Natal do Hospital de Nossa Senhora das Dores. O Tiago está aqui e vai falar para a gente um pouco também sobre a semana do AOAB, que comemorou o dia do advogado. Pois é, Taboraí. No dia 11 de agosto, foi o dia do advogado. E a UAB analisou uma série de eventos. Na quinta-feira teve uma palestra sobre a reforma trabalhista, junto com a homenagem de alguns prefeitos que são advogados e alguns advogados que prestaram serviços para a UAB na região. E na sexta-feira teve o relançamento de dois livros de dois advogados, além de um show do tributo a João Bosco. E no sábado tiveram também a comemoração mais familiar, onde teve um churrasco, um jogo de futebol, e encerrando essa semana de comemorações do dia do advogado. Ok. Nós tivemos também na nossa edição dessa semana o balanço geral da festa do Bar Boteca e Companhia, que foi encerrado com uma bela festa no Parque das Exposições de Ponte Nova. E também a cobertura especial da festa da Padroeira de Amparo do Serra, uma tradição na nossa micro-região que foi realizada com bastante sucesso. Essa e outras notícias, e só na edição dessa semana da Folha de Ponte Nova, que você encontra nas bancas e nos principais pontos de venda de Ponte Nova e região. Folha de Ponte Nova, compromisso com a cidadania.